Em alta com Alex Ruivo, oferecimento. Itaipava, verão é nosso, verão é 100%. Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil. Tudeskine Sorocaba, coleção ser, sua casa tem que ser você. Tempermax, a marca do vidro temperado. Concessionária Nordic, sua revenda Volvo para Sorocaba e região. Música Música Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar. E como todas as semanas, sempre trazendo grandes novidades para vocês. Música Música Eu vou fazer uma matéria bastante interessante para vocês. Música 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 Prazer, prazer, recebê-la. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Música 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 Desde os três anos de idade. Todo esse tempo? Todo esse tempo, desde pequena. Agora, essa questão de descobrir também que você desenvolveria futuramente tecidos, chegou quando na sua vida? Desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de moda, além de artes plásticas e tudo de comunicação visual, eu sempre gostei de desenhar, então foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente. Eu estudei design gráfico, aí eu fiz faculdade de moda e de artes plásticas também, e aí eu fui juntando as coisas, assim, os trabalhos que eu fazia para a faculdade, acabava que eu desenhava as estampas, e assim foi indo até que eu resolvi abrir a marca. Então eu crio todas as estampas e as modelagens, e eu faço um trabalho onde a arte se encaixa com a moda para fazer uma coleção que é criativa e comercial ao mesmo tempo. Eu, particularmente, apesar de andar perambular pelo Brasil, eu não conheço alguém que use dessa técnica. Existe no Brasil alguém que use dessa técnica? Que eu saiba, não. Então é algo inovador, gente. Como nós podemos observar nesse quadro aqui do lado, que é uma inspiração do trabalho dela, são carpas isso, Kika? São carpas. Isso é tudo de Bali? Tudo de Bali. Muitas carpas por lá, é isso? Muitas, porque a religião de lá é um hindu misturado com budismo, e eles chamam essa mistura do hindu com budismo de religião da água pura. Então existem vários templos onde contam histórias diferentes, por exemplo, tem um templo lá que chama o Templo da Água, que todas as rezas, tudo acontece em volta dessa água pura que brota lá, que tem lá, que é uma água limpa. E aí tem muitas carpas e várias das coisas presentes na coleção saiu desse aspecto religioso. Agora, observe bem que essa primeira, o quadro pintado, saiu essa estampa, que vocês estão olhando nessa. É um vestido isso? É um vestido no estilo meio bata, assim, bem verão. Tá, essa estampa é a primeira. Essa outra que nós estamos vendo, já é uma inspiração em cima dessa mesma, né? É. Que é o quadro, saiu essa estampa, que também inspirou essa outra estampa, né? Nós temos aqui um... Um macaquinho. Ok. Então eu peguei exatamente esse quadro, que saiu essa estampa igual, só que eu manipulei as imagens no computador, porque eu também sou designer gráfica. Então eu pego essas imagens que eu pintei, eu vou trocando elas de posição, de tamanho, eu troco a transparência, a saturação, tudo. E aí eu vou fazendo variantes que saem da mesma estampa. Tem outra estampa também inspirada nela ou não? Ali, mais uma ali, ó. Na verdade, um quadro de carpas acabou virando quatro estampas diferentes de carpas. Quatro? Quatro. Essa, a vermelha, essa aqui. E aí tem uma outra que é puxada só para os tons de azul. Agora me conta, eu estou mostrando algumas fotos da coleção passada, que foi do inverno já, né? Então a coleção foi onde eu usei bastante estudos de composições de cores, quais cores ficavam boas juntas. Usei bastante cores complementares, por exemplo, essa bomber que você está vendo na foto. Ela usa uma mistura de laranja com azul, que são cores que dão muito contraste junto. O primeiro desafio nessa primeira coleção foi fazer roupas que fossem versáteis, que você pode usar desde de manhã até à noite, desde para um almoço até para a balada, para um evento casual também. E que mostrasse bastante esse traço artístico, a pincelada, e que ao mesmo tempo fosse muito criativo e diferente, só que com apelo comercial também. Então a maior característica da marca, que a gente mantém em todas as coleções, desde a primeira, a segunda, que eu vou lançar agora e as próximas, são essa característica bem feita à mão, bem artesanal e bem única. Olha, ela se inspira nas viagens, mas nem sempre é nas viagens, né? É. Também faz alguma coisa que pinta aqui e tudo bem. É sempre um tema que está na minha cabeça, alguma coisa que eu estou com vontade de explorar no momento. E é legal traduzir isso para a arte, para a moda, porque fica super comunicativo. Olha, gente, é o talento e a criatividade dessa design, vem mais pertinho de mim. Com 26 anos, uma mulher maravilhosa, criativa, que merece destaque no cenário brasileiro, e você quer conhecer um pouco mais o trabalho dela, entra no site que está aparecendo, ela também tem a venda online e por multimarcas de todo o Brasil. Sucesso cada vez mais, prazer em conhecê-la. Obrigada, o prazer foi meu. Seja muito feliz na vida e aproveite o seu talento para deixar as mulheres brasileiras ainda mais bonitas. Ah, obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto Quem é motorista sabe como o trânsito pode ser estressante. Por isso, a PortoSeguro criou a campanha Trânsito Mais Gentil. Uma iniciativa para alertar os motoristas a evitar as fechadinhas, as buzinadinhas, não dar passagem, essas atitudes que não levam a nada. E para incentivar ainda mais, a PortoSeguro está dando 7% de desconto no seguro para quem não tem pontos na habilitação. Isso mesmo, zero ponto na carteira, 7% de desconto. Bom, né? Quer saber mais? Fale com o seu corretor. Uma campanha da PortoSeguro Alto por um trânsito mais gentil. Olha que mundo pequeno. Conheci a Andréa Médic, arquiteta, nascida em São Bernardo e que tem escritório em Santo André. Ano passado, enquanto eu estava repousando, eu estava lá me deliciando. Ai, que saudades do spa em Sorocaba. Sim. Nós nos conhecemos de vista. Sim, sim. É um local de relaxamento para... Mas não tem vinho, viu? Não tem vinho, não tem doce, não tem nada no spa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tem que desintoxicar no lugar, né? Ai, para refletir, né? É bom, né? É bom, é muito bom. Eu acredito que a gente não pode comer muito fora de lá. Não, lembrar que a gente sabe comer direito, sabe fazer exercício, gosta de fazer exercício. Tudo bem com você? Tudo certo. Um beijo até. Obrigado por receber a gente. Obrigada. Esse apartamento que é uma graça, num condomínio novo aqui em São Bernardo, mas o lugar é muito aconchegante. Quando você me falou da metragem, eu fiquei impressionado. Como é que pode? Em tão pouco espaço você criar tantos ambientes e com fácil tráfego. É, uma das ações foi realmente na cozinha, integrar com a sala, né? Tirar a parede, a gente removeu um banheiro que também tinha na área de serviço, criamos uma dispensa, aumentamos, criamos um nicho. Algumas ações que você faz no apartamento, você consegue resolver isso tecnicamente e dar uma amplitude maior para o projeto. Agora, isso não se deve só a quebrar paredes. Deve ter outros processos como cores, composição de cores, piso. Por exemplo, aqui eu estou percebendo que desde que eu entrei no apartamento, tudo que eu andei tem um único piso. É para dar amplitude? Também. Eu aconchego para a família, né? Então, tem duas crianças pequenas que precisam, estão sempre correndo pela casa, né? Então, precisa de espaço, precisa de conforto, porque a criança não coloca sapato nunca, né? Mas se você for ver, a sala, ela tem todo um tom cinza que foge um pouquinho até de, ah, vou colocar branco para ampliar. Não, ele tem um tom cinza e, no entanto, ele realmente tem uma amplitude e todo o ambiente. Vamos começar aqui pela sala de jantar, que eu achei uma graça, com esse nicho que você criou, com certeza não tinha no apartamento, né? E você fez esse painel em papel de parede. Me conte um pouco, como é que foi projetar esse ambiente aqui? Primeiro, na apresentação do projeto para os proprietários, foi um desafio para eles entenderem se isso ia ficar bom, se essa mesa não ia ficar no meio da passagem. Aqui a gente tem uma parede de drywall, né? Que eu fiz esse nicho, vai, se fosse ver, eu perdi 10 centímetros na profundidade, e acompanhando com a mesa redonda. Então, tanto o canto redondo quanto a mesa, elas fazem um conjunto, né? Criam uma harmonia. E foi trabalhado o papel de parede, tanto na superfície com esse papel mais metalizado, quanto no fundo do nicho, né? Para receber já as gravuras, os quadros, também papel de parede preto. Certo. A criação da cozinha ali, ela conversa bastante com a sala de jantar? Sim, começa desde os mesmos materiais, então toda a base, né? Que é aquilo que a gente não troca tão facilmente, que é revestimento, piso, ele continua com as cores neutras, que são os tons de cinza. E aí foi só feita a aplicação de uma cor maior, né? Que é o vermelho, que também é uma cor que a proprietária gosta bastante. Uma cília ali na pia. Isso, tem uma pastilha metalizada nos tons de cinza. Com muito bonito. Isso. Um detalhe do forno com essa coisa do não ser alinhado, não ser ortogonal, né? De tirar o forno de baixo do micro-ondas, um pouquinho do que a gente vê nas tendências das feiras internacionais que nós vamos. E também esse detalhe do vermelho nas portas de vidro, as portas de vidro tanto feito com puxador e o acabamento em volta dele. Bom, estamos aqui agora nessa sala super confortável. É um home e sala ao mesmo tempo, né? É, aqui é um espaço que as crianças se divertem bastante, ficam meio integrados, vai com a família inteira. Então, no momento do jantar, no momento que a mãe está preparando uma refeição, as crianças estão perto dela, né? O cinza aqui não pesa nesse ambiente. Por quê? Ele não pesa aqui. Olha, porque tem um pouco de composição mesmo. Então, é você saber trabalhar. Apesar de você ter um sofá, um cinza, chumbo, entendeu? Você conseguir ter outros ambientes e uma iluminação que também faça composição, né? Esse painel da TV, nós temos aqui, acho que um revestimento atrás, né? Com aplicação de gesso na frente. É isso, né? Ou é um painel de madeira também? Não, é um painel de madeira também feito pela Blanco, com uma iluminação em LED, para valorizar o painel, o revestimento cerâmico. Agora, sabe o que é interessante que nós não falamos? Tem 110 metros, esse apartamento. Gente, é incrível como eles conseguiram fazer uma... Isso aí é algo bem pensado pelo arquiteto. O André, me fale, qual o destaque que você dá no quarto do menino, o mais velho, né? Porque são duas crianças aqui, né? Isso, são dois meninos. Um de 8 e um de 3 anos. Esse de 8 anos, qual foi o desafio ali? Ah, o de 8 anos foi bem interessante a escolha, né? Os pais bem assertivos do tema Planeta Terra, tem dinossauro, tem animais selvagens. São cores mais na linha dos terrosos mesmo, tem laranja, tem um caque, né? Ficou muito bom. É, a ideia ali foi para a criança ter o contato e sair daquela coisa do futebol, né? Do carrinho. É verdade. Então, é um tema que faz com que a criança... E ele é natural dele. É muito bonito isso. Foi legal. Não é um desafio, porque é gostoso você fazer uma coisa que... Você conseguiu entrar no mundo lúdico dele. Exatamente. E aí ele se sente no mundo dele, ele curte cada detalhe, cada cantinho. E esse quarto do menino menor, qual foi o seu diferencial? O diferencial fica por papel de parede aplicado sobre uma das portas do armário, que seria uma parede, vai, sem tanto atrativo, né? Porque seria uma porta branca, né? Ou uma colorida, mas nós colocamos um papel de parede sobre ela, que exige um pouco de tecnologia, de cuidado e de como fazer essa aplicação. Por que, André? Porque você tem que preparar a porta do armário para receber o papel. Ele não pode ser simplesmente aplicado. E aí fica o pulo do gato. Bom, e também outra coisa que ela estava me contando, que a proprietária aqui é super romântica, delicadinha. Aí vamos partir para o quarto dela, né? E acho que o quarto reflete muito bem a cara dela, né? Ah, reflete. Os detalhes foram com cristais aplicados na cabeceira, na marcenaria, na laca. A laca foi um tom bege, mas puxado mais para um rosê, um nude. Ele evita esses brilhantes, né? É, ficou. Aí tem um pouquinho também do... A sofisticação. É, a sofisticação da X, né? Que é uma lady, né? Que inventa também essas coisas. E a gente curte bastante poder executar. Olha, essa mulher aqui adora viajar. Por isso que traz essas novidades para o mercado. Nada melhor do que um arquiteto de vanguarda, né? Não é verdade? Ah, eu... Tem que trazer, tem que buscar. Tem que buscar, tem que buscar um diferencial. Porque tem bastante profissional, muitos profissionais bons. Mas a gente tem que mostrar a nossa qualidade. Ah, e com certeza você tem muito, querido. Olha, parabéns. Obrigada. Obrigado por ter me recebido nesse projeto de apenas 110 metros quadrados. Muito bem planejado aqui pela Andrea Medici. Tem alguma coisa aparente do presidente? Não, não. Sobrou nenhuma herancinha para você de lá? Não. Tem certeza? Ah, não sei. Aí tem que ser meus tios para falarem. Olha, aproveite e segue a gente no Instagram. Se você perdeu parte dessa matéria e precisa pesquisar melhor esse projeto, também entra no nosso canal no YouTube. youtube.com.br em alta com Alex Ruivo. Curta a gente aí também. Segue e veja outras matérias tão boas quanto a da nossa amiga Andrea Medici. Obrigado, viu, querido? Obrigada. Felicidades para você. E você vai viajar? Que tal então fazer como Alex Ruivo, usar um jeans Kust? Sandra é estilista dessa marca. Aliás, parabéns. Obrigada. Ótima qualidade, caimento maravilhoso. E além do conforto e da segurança. Que coisa boa, né? Jeans Kust Passenger é o que há hoje em dia? É um sucesso. A calça Passenger, ela tem um bolso interno que os homens na viagem, eles podem usar em viagem, guardando passaporte, dólar ou até a carteira e viajam tranquilo e seguros. Até porque é um perigo esse negócio de passaporte, as pessoas roubam mesmo e aí você fica mais seguro e tranquilo. Agora o caimento e o conforto da lavagem é maravilhosa. É ótimo. Nossa, que inferencial. E veste super bem os homens. Gente, eu estou apaixonado. Nas minhas viagens agora, só vou de Kust Passenger. E logo, logo para as mulheres. Isso, exatamente. A Runa Passenger também está chegando nas lojas. Parabéns pela ideia. Obrigada. Faça como Alex Ruivo. Venha para a loja Kust aqui do Esplanado, Iguatemi Esplanada. Ou pelo site também, boas compras e uma ótima viagem. Obrigado, Sandra. Obrigada. Amor, vou ali pegar uns teipalas. Tá bom. Verão, me ajuda com mais uma? Mais uma. Você vai aguentar? Pode pôr, Verão. Ele está bem fortinho, né? Quer mais uma? Mais duas. Valeu, Verão. Quer um gelinho? Um gelinho. Aqui é verão 100% do ano. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Venha experimentar a melhor Kustela pelo melhor preço. Nossa espetacular Kustela é servida aos molhos chimichurri, honey mustard, barbecue, catupiry e cheddar. Com tradicionais bolinhos de Kustela, pastéisinhos da Tami Pastelaria e guarnições. Conheça também nossos pratos executivos, com diversas opções para agradar o seu paladar no dia a dia. Venha conhecer e apreciar Igor's Kustela, um restaurante urbano com gostinho de fazenda. www.igorskustela.com Sentir, sentir de verdade, é uma coisa rara hoje em dia. A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil, produzindo vidros comuns, laminados e temperados. Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros Tempermax. O vidro de qualidade. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Gastronomia em Alta O programa em Alta está de volta e a partir de agora, as delícias gastronômicas. Nós estamos na Vila Olímpia, em São Paulo, e vamos apresentar o IT, que tem como proposta um complexo voltado tudo para a gastronomia. E é o que você conhece a partir de agora. E quem vai nos apresentar essa belíssima estrutura do IT é o senhor Celso La Pastina. Aliás, a La Pastina é um nome que é muito conhecido pelas pessoas de bom gosto na gastronomia brasileira, já que a La Pastina é uma grande importadora que, desde 1947, vem trazendo os produtos, os mais deliciosos produtos importados para o Brasil. Que prazer ser recebido por você, Celso, que há dois anos comprou o IT e que tem uma proposta completamente diferente aqui para a cidade de São Paulo. Tudo bem com você? Tudo, Alex. E você? Muito prazer. Maravilhosamente bem, né? A cidade de São Paulo, com esse frio, sempre acelerando ou fazendo com que os nossos apetites se tornem cada dia maiores, principalmente quando você vai para a gastronomia italiana, que é o caso do restaurante, a tratoria aqui do IT, né? Isso mesmo. É um restaurante clássico dentro da proposta de uma tratoria italiana. Como é que foi pra vocês que muitos anos trabalhando com a importação, de repente resolve investir num projeto como essa estrutura do IT, que traz o IT gourmet, o IT tratoria, o IT café, em si. É um complexo de coisas voltadas para o setor da gastronomia. Ah, não deixa de ser um grande desafio, né? Porque é um complexo. Aqui são sete negócios que tem aqui dentro. E coordenar tudo isso, sem ter já uma experiência, é um grande desafio. Mas está sendo muito interessante e muito prazeroso. Rapidamente, antes de falarmos do IT, eu quero que você fale um pouco da La Pastina. Para contar um pouco dessa curiosa história aos brasileiros. Como é que surgiu a ideia e por que ela se tornou a maior importadora hoje de produtos, a maior distribuidora de importados do Brasil? Então, a La Pastina é uma empresa que nasceu em 1947. Ela foi fundada pelo meu pai, tinha 22 anos na época. E ele é uma pessoa, como filho de imigrantes, que começou a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar com 8 anos de idade. E com 22 anos, apesar de pequeno, ele já conseguiu abrir o seu próprio negócio junto com um amigo. E rapidamente, ele passou também a fazer as importações. Foi em 1947, logo depois da guerra. Trabalhava com gêneros alimentícios. E em 1950, já começou a fazer as importações. E nisso, ele desenvolveu um grande negócio de comércio exterior. Que nos anos 50 e nos anos 60, era uma grande exportadora de alimentos também. E depois de tudo isso, vieram também os vinhos, né? Hoje, vocês têm a World Wine, que é uma grande importadora de vinhos também. Então, a La Pastina também sempre importou vinho. Então, a La Pastina tem um portfólio de vinho. Mas em 1999, a gente decidiu criar uma outra importadora, uma outra marca que trabalhasse vinhos mais sofisticados. Então, a gente partiu para uma gama mais sofisticada e uma venda mais direta ao consumidor. E com o tempo, a gente também foi distribuindo vinho para outras lojas de vinho e para os restaurantes também. E agora, estamos aqui. Há dois anos, eles compraram o Itch. Transformaram isso aqui num complexo gastronômico. E que tem o Itch Trattoria também, né? Além da trattoria, o que nós vamos encontrar aqui? Então, o Itch Trattoria é o modelo de negócio que a gente criou, que a gente já replicou. A gente já tem uma segunda loja no Shopping Morumbi. Parabéns. Aqui dentro do Itch, a gente tem o Itch Trattoria e mais outros negócios. Celso, eu quero que você fale um pouco da... Aliás, você não, Celso. Eu vou chamar a sua chefe de cozinha. Porque este prato que nós estamos vendo agora, um osso buco, nesta categoria, não é para qualquer um fazer, não. Por favor, vem cá. Ariana. Ariana, né? Ariana, nossa chefe. Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo. Deixa eu dar os louros para você também, né? Afinal de contas, ficou lá na cozinha preparando esse prato para a gente. Aqui eles recebem muita gente na hora do almoço, no jantar também? No jantar também. E é alacarte? Alacarte, nos dois períodos, tanto almoço como jantar. Que desafio, hein? Desafio. A trattoria, geralmente, você lembra um monte de bandeira, aquela coisa de cantina italiana, que é totalmente diferente o negócio, né? É totalmente desconstruído, né? Mas é um conceito novo que veio para ficar com certeza e todo mundo no Brasil inteiro conhecer. O que eles vão encontrar aqui? Boa comida, é um atendimento impecável e eu acho que as pessoas têm que vir para conhecer realmente a casa. Como esse osso buco. Como esse osso buco, entre outras, né? Aliás, eu estava conversando com ela nos bastidores, falei, mas o osso buco, eu não gosto de comer muito osso buco, apesar do sabor ser maravilhoso, justamente porque tem muita gordura. Mas ela me deu uma aula aqui que eu fiquei impressionado. Eu não vejo a hora de acabar a entrevista para degustar do prato. Por que esse osso buco não é gorduroso? Então, esse nosso osso buco, ele passa por um preparo diferente, né? O ite, a gente trabalha com uma técnica que se chama suvide. Ele fica durante oito horas cozinhando a 90 graus constantes no vácuo. Ou seja, não tem gordura que resista. Não tem gordura que resista e a gente cozinha ele no próprio vinho, no próprio molho e próprio vinho tinto. Então, cria outro sabor especial nele. Deixa eu mostrar agora esse momento, gente. Para um pouquinho, Ariana. Para um pouquinho. Mostra, olha a maciez desse prato. Como você consegue ver o corte maravilhoso. Esse risoto também é uma delícia. É, esse risoto é um risoto milanese, né? Nós também trabalhamos com os produtos da La Pastina. A maior parte dos produtos são da casa. E nem pode ser diferente, hein? Lógico que não. São produtos de ponta, então eu tenho que utilizar todos eles. Mas se acabar, você vai ali na prateleira e pega. Pega lá. Eu tenho supermercado em casa. Olha, e assim é o clima e a forma com que eles preparam e oferecem a gastronomia para as pessoas aqui na cidade de São Paulo. Um beijo aqui, querida. Parabéns, viu? Tchau, tchau. Celso, temos aqui o It Escola. Isso. Então, dentro do projeto, né? E dentro de tudo que a gente já faz nesses 68 anos, era um sonho a gente ter uma escola de gastronomia. Então, aqui a gente teve espaço e localização para poder realizar esse sonho. A gente já vem fazendo muitas aulas. Belíssima essa cozinha, hein? Belíssima, muito bonita. Dá vontade de aprendê-la. Ah, e os professores são excelentes. A gente tem feito muitas aulas pontuais. Nós tivemos recentemente uma aula com a Elisa, que foi a vencedora do primeiro Masterchef no Brasil. Então, a gente está fazendo muitas coisas pontuais. Então, aula de pizza, aula de risoto, um jantar completo. Você aprende a fazer um jantar completo. E isso vai mudando conforme a temática, conforme o professor. Já aprendeu alguma coisa? Muita coisa. É mesmo? Você também, Celso? Eu adoro. Tem tempo para isso? Não, é um divertimento. Vamos dizer, é o meu hobby, né? É, tá certo. Mas eu não gosto de ficar horas e horas. Eu gosto de fazer coisa muito prática, né? Tá certo. Bom, e temos um empório aqui também, né? Com todos os produtos? Então, o complexo aqui dentro do It, nós temos, então, o It Tratoria. Nós temos o It Café. Nós temos o It Espaço de Eventos. Nós temos o It Escola. Nós temos a loja da World Wine. Nós temos a loja da La Pastina, com todos os produtos que a La Pastina importa. E temos também a Rote Serri, os produtos que o It prepara e que você pode levar para casa. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Massa fresca, artesanal e todos os pratos também. O Celso é a segunda geração do La Pastina, como a gente já disse no início da entrevista, desde 1947, trazendo excelentes produtos ao Brasil. Aliás, eu vi aqui a pedra de sal. Isso. Que é difícil você encontrar. Você tem a pedra aí para temperar um bom peixe, né? Vem lá do Himalaia, hein? Ah, então. A pedra bruta. É, pedra bruta. Não é fácil de encontrar. E o preço, excelente. Ó, que bom te conhecer. Muito prazer, Alex. Foi bom. Muito bom também, viu? Por ter me recebido aqui. Fiquei muito feliz e honrado. Com a tua presença, é mais uma dica gastronômica para vocês. You and me, we never cross the boundary. That's how I know you. I can hear you say. You and me, we never unveil mysteries. Once you are shining. You and me, we never cross the boundary. Legenda Adriana Zanotto Tenho mais uma dica gastronômica para vocês. Nesse friozinho aqui em São Paulo, com a garoa da famosa terra da garoa, nada melhor depois de uma boa refeição é você poder degustar de uma ótima sobremesa. Eu convido vocês para conhecer Sucré, aqui no Itaí Bibi, na cidade de São Paulo. Que prazer conversar com a Gabriela Citron, que tem aqui, ela é uma descendência, é uma judia com descendência francesa e polonesa, e que abriu um cantinho muito charmoso aqui em São Paulo. Primeiro, parabéns pelo projeto, lindíssimo, né? Obrigada, obrigada. Particularmente. Ah, muito obrigado, né? Bom, você recebeu de uma mulher tão bonita como você, eu começo muito bem o meu dia aqui, né? Eu que fico feliz pelo Elegio, obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É, eu tô sabendo que esse Sucré, aliás, nós viemos descobrir esse doce chamado Sucré, que é uma fórmula exclusiva desse pequeno lugar aqui em São Paulo, mas que traz um sabor gigantesco. Como é que começou a história, Gabi? Uma cliente minha que me pediu, ah, eu queria tanto um docinho diferente, uma bolachinha com chocolate, alguma coisa. Então, a gente aqui quer agradar todas as nossas clientes. Então, a gente quer fazer todos os sonhos, desejos delas realizarem. Então, começou-se o Criar, sim. Eu acabei desenvolvendo o primeiro, que era um sabor com chocolate ao leite marzipan. Foi tanto sucesso, que daí a gente aumentou a linha pra sete sabores. E eu gostaria que vocês experimentassem eles. Vamos começar pelo mazipan, né? Isso. Por favor, produção, me dá um mazipan que eu vou experimentando aqui, enquanto eu bato um papo com ela e falo um pouco sobre o sucesso da Sucré, que tem o seu charme e que não fica só no acabamento e no bom gosto do produto. Também tem uma inspiração dentro da loja, né? Eu vejo que vocês têm todos uns cuidados com embalagens. A mesma tomando meu café quando eu cheguei aqui, eu já vi que a mesa tá revestida com um papel diferente. Qual que é a proposta disso tudo? Acho que a primeira impressão é a que marca, né? Então, a embalagem, o visual, a gente leva muito a sério. Com certeza, o que tá dentro da embalagem tem que ser muito bom. Então, a gente só usa ingredientes de altíssima qualidade, como chocolate belga, como alguns ingredientes orgânicos. A coisa do orgânico, Gabi, tá sendo muito utilizado hoje, né? As pessoas pedem tudo o que é orgânico. Às vezes, a gente nem entende muito bem dessa questão orgânica e vai pedindo, né? Isso já, então, quer dizer que o orgânico já tá tendo muita influência dentro dos doces também? Também, também. A gente não encontra todos os produtos que são super bons, que são orgânicos. Então, a nossa produção não é 100% orgânica, mas o que a gente pode, ao nosso alcance, a gente usa. Como ovos, açúcar, as frutas. Um outro ingrediente que a gente usa muito é a flor de sal, também que tá super em alta, né? Na cozinha, principalmente com chocolate, o sal. Agora, como a gente pode, né, essa flor de sal combinar tão bem com chocolate, hein? Você que é uma gourmet, deve formar melhor pra gente, né? Uma combinação perfeita. O sal, ele tira aquele doce do chocolate, ele quebra, exatamente. E aí, ele valoriza o gosto. Então, em vez de você achar um doce como caramelo enjoativo, o caramelo com flor de sal é um doce que fica muito especial e dá vontade de comer sempre. E elas elaboram, em épocas temáticas, alguns doces diferenciados, né? Como esse de coração, que coisa mais linda pra dar de presente, né? Além de lindo, ele é delicioso. Ele é recheado com um dos nossos bolos que mais saem, o sabor. Olha isso. Chama Red Velvet. Ele é como se fosse um veludo vermelho. Então, ele é feito de baunilha com chocolate e ele tem essa cor meio avermelhada, assim, que é um vermelho natural. Então, é muito especial pro dia dos namorados, tem tudo a ver. Ai, que água na boca, gente do céu. Junto com isso, vem brigadeiro. Então, é em volta, chocolate ao leite belga. É delicioso. Isso que é presente. Eu vou testar agora, você vai pegar pra mim lá. Chegou, ó. O seu sucrier. Dani, vem cá, Dani. Deixa eu apresentar a Dani pra vocês, que é irmã da Gavi. Oi, tudo bem? Ela é meio avessa a câmera, mas eu chamo, não tem jeito. É comigo assim, fica à vontade aqui. Tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo. Que linda essa família, hein? Que os seus pais são privilegiados, né? Aliás, aqui, magrinhas, quer dizer que o chocolate aqui não tem influência em vocês. É que a gente trabalha tanto, é tanta correria, a gente come, porque é impossível resistir. Mas é muita correria, então dá pra manter a linha. É, porque no fim, vocês acabaram a escala de produção, não fica só aqui, né? Vocês acabam vendendo docinhos aí pras festas também, né? A gente faz muitos eventos sociais, casamentos, barmisfas, festas de 15 anos, maternidade e também corporativo. Vai além do nosso café. É, eu vi, ó. Esse sucrier, qual que é o... O café de marzipã. Ah, esse é esse que começou a história. Isso. Olha que charminhzinho. Vou pegar aqui assim, direto, tá? Claro. O que você achou? Então, eles são camadas, né? São dois biscoitinhos, a base de amêndoa, tem o marzipã, tem a ganache de chocolate ao leite e em volta o chocolate ao leite belga. Temos caramelo com flor de sal, pistache, canela, framboesa, peanut butter e limão siciliano. E, Gabi, também tem um lance aqui que tem um bolo que não tem farinha. Como é que é essa história? Na verdade, a gente tem alguns produtos, mas esse bolo é o mais especial. Ele é feito com farinha de amêndoa, não vai farinha de trigo, é um bolo super gostoso, molhadinho. Não tem glúten? Não tem glúten. É, mas não para aqueles doentes, com aquela doente... Não pode nem... Exatamente, é, os celíacos, porque pode ter uma contaminação cruzada, então é para quem realmente quer cortar o glúten da dieta. Está todo mundo nessa moda agora, não glúten, não lactose, e você tem produto com isso também? Sem lactose, é. Sem lactose, que bacana. Enquanto eu como pedacinho. Quer que eu segure aqui? Deixa, vai falando aí. Então, o bolo, ele é feito com farinha de amêndoa, chocolate, em cima ele tem uma cobertura, uma glaçagem de chocolate, que também é bem gostosa. E uma decoração, que a gente pode fazer a decoração personalizada. Já destruí tudo. Aproveita, que ele é bem gostoso. E a farinha de amêndoa? Isso, farinha de amêndoa. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ai, como a gente passa mal nesses lugares, gente, vocês não tem noção. Muito duro esse trabalho. Não, você está falando aqui, não dá para ver. Como é que é o negócio? Muito duro esse trabalho. Difícil, difícil, viu? Difícil. Vamos lá, Dani. E aí, gostou? Levíssimo. É, muito leve, né? Totalmente diferente. Diferente, gente. Muito bom. Hum, maravilhoso. Nossa, que delícia. Então, fica essa dica para você tomar um café da manhã, batendo um papo com os amigos, ou no final de tarde, um chá, um café, com um bom chocolate aqui da Sucré, que quer dizer açucareiro? Açucareiro, em francês. Hum, que delícia. Parabéns, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz em conhecer vocês. Adorei também. Obrigada. Seja feliz. Obrigada. E olha, esse coração aí, se você tiver obrigado, qualquer um perdoa, porque é muito lindo e saboroso. Gostoso. Adorei, adorei. Prazer, viu? Obrigada. Mais uma dica para vocês. Olá, queridos amigos de casa. Tudo bem com vocês? Eu quero falar de um assunto que interessa para todo mundo. Está afim de trocar ou comprar um aparelho novo de celular? Então, vem aqui para a Yellowcon do Iguatemi Esplanada. Viva intensamente a cada minuto com toda a velocidade 4G da Vivo, nos melhores smartphones Samsung. Aproveite o 4G líder absoluto do Brasil, com aparelhos em até 12x sem juros, nos planos Smart Vivo 4GB. E você terá ligações ilimitadas para qualquer celular vivo usando o 15, ligações ilimitadas para qualquer vivo fixo e SMS ilimitado para qualquer operadora. E mais, 300 minutos locais para outras operadoras e ainda você pode navegar com 4GB de internet. Venha conhecer esse aparelho maravilhoso, o Samsung Galaxy S6 Edge, tela curvada Super AMOLED Quad HD, memória interna de 64GB, câmera traseira de 16MP e frontal de 5MP. Se você é cliente pré ou controle, mude já para o pós da Vivo. Passe agora mesmo aqui na Yellowcon do Iguatemi Esplanada, conheça essa e outras ofertas especiais. Eu quero falar com você de uma loja que há 16 anos faz um tremendo sucesso na cidade de Sorocaba, aqui no Iguatemi Esplanada. Yellowcon. Muitas pessoas já devem ter passado por aqui, Ana, e comprado, trocado seu celular. Tem uma história, uma relação muito bonita entre a Yellowcon e a cidade de Sorocaba e Votorantim. E também todas as pessoas da região que queiram trocar o celular, em algum momento da vida, passou por aqui. Você acha que não? Sim, com certeza. Agora, a vantagem da Yellowcon é que é uma loja muito conceituada, com muito tempo de história e que tem um tratamento diferenciado para o cliente. Sim, com certeza. Todos os atendimentos da nossa loja aqui, a gente procura sempre atender da melhor forma possível. É o melhor atendimento, assim, comparado com as concorrentes. Ai, que maravilha. E nós queremos falar de uma promoção maravilhosa, que agora é essa a cada minuto. Você vai viver de forma intensa com o 4G da Vivo, nos melhores smartphones da Samsung, é isso? Isso mesmo. Qual é essa promoção? A promoção seria o Smart Vivo 4G da Vivo. Ele tem 300 minutos para falar com outras operadoras locais, ligações ilimitadas para qualquer celular e fixos da Vivo do Brasil inteiro, mensagem ilimitada para qualquer operadora e ainda um pacote de internet de 4GB de navegação. Tudo isso? Tudo isso. E tem uma novidade. Gente, olha isso aqui. Ela está segurando na mão aqui, mas eu estou babando por esse aparelho. Que é verdade que agora a gente pode conhecer o S6 Samsung. Esse é o Edge? Edge. O que oferece esse aparelho? Esse aparelho é um produto inovador. Ele tem uma tela curvada Super AMOLED Quad HD. Ele tem memória interna de 64GB, 16 megapixels de câmera traseira e mais ainda 5 megapixels de câmera frontal. Que é completamente diferente da proposta do antigo. Completamente diferente. E como é que faz para a gente comprar um? Vem a Nayel Ocoma aqui no Esplanada, né? No Igotemi Esplanada. Procure a gente aqui que a gente vai dar o melhor atendimento para vocês. Olha, e tem uma vantagem que como cliente vivo, que agora você pode sair do pré ou do controle e mudar já para... Para o Smart Vivo 4G. Que é o pós-pago. Que é o pós-pago da Vivo. E aí, sai com esse lindíssimo aparelho? Sai com o S6 Edge, o novo lançamento da Samsung. Alô, amigos. Estou de S6 Samsung Edge. Esse lindo aparelho maravilhoso. Yellow Co. aqui no Igotemi Esplanada. Ana, um beijo. Ótimas vendas para você. E se ela estiver ocupada, pode falar com os outros atendentes, que eles também são ótimos. Yellow Co. aqui no Igotemi Esplanada. O programa em alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo em entrevista. E a minha entrevistada de hoje é... Meu nome é Erica, eu tenho 40 anos, meu signo é peixes, mas acedente e nem magia. Eu tenho mania de ficar rabiscando papel enquanto falo. Queimosa. O meu maior sonho já realizado é estar trabalhando com especialista há 18 anos no meu parque. Meu último show foi... Ai, não consigo falar disso. Gentileza já é gentileza. Prazer poder receber a diretora de marketing da A Especialista. Estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo e conheço mais uma pessoa maravilhosa dessa região. Beijo, querida. Tudo bom, Erica? Tudo bem. O que é Lorca? Espanhol? Espanhol. E espanhol é bravo, hein? Eu acho. Por que espanhol é bravo? Acho que é do sangue. Já vem um chip. É esquentado o espanhol. Olha só, eles são aqui responsáveis pela história desta loja que o ano que vem completa 50 anos de história. Você imagina num país como o nosso, onde a economia é instável, as coisas acontecem e de repente não acontecem mais. Você tem uma história de uma empresa com 50 anos. Não é pra qualquer um, né? Não é não. Mas é pra nós, graças a Deus. Como é que começou essa história toda, hein? Foi com o seu pai? Com o meu pai. Aqui mesmo, não? Meu pai era vendedor aqui da Especialista e em algum momento ele foi convidado pra ser sócio de uma outra marca. E aí... E essa marca não existe mais? Não, não existe. Sabe o nome? Era Aquarius. Aquarius. Era móveis também? Era móveis também. Daí ele foi convidado? Ele foi convidado por um senhor, que hoje é meu padrinho, né? E depois de um tempo a Especialista, por algum motivo, tava pra ser vendida e ele comprou a marca. Daquela loja ele conseguiu comprar a Especialista, onde ele trabalhava. Que loucura, então. Ele saiu de vendedor dessa loja, foi sócio da Aquarius... Isso. E depois ganhou dinheiro lá e acabou comprando. Isso. E foi aonde? Onde era a primeira loja? Na frente, do outro lado da rua. Ah, então eles estão praticamente vizinhos da primeira loja. Isso. E nós estamos aqui na Especialista de São Bernardo, onde tudo começou, né? Na rua Central aqui. É, na rua Jurubatuba. Como é que é? Jurubatuba. Jurubatuba. Sempre referência, né? É, né? E tem muitas lojas de imóveis e tal, né? É o reduto aqui do mundo da arquitetura. É verdade. Agora, Erika, você tá 18 anos com o teu pai. Como é que é pra trabalhar com o pai? Porque família é meio complicado, não é não? É difícil. A gente tenta separar bem as coisas, mas não tem como não chamar de pai. Eles são em três sócios, então meu pai e dois tios. Então é tio o dia inteiro, pai o dia inteiro. Mas eu aprendi com eles que a gente tem que separar o horário de trabalho e o horário de família. E isso funciona super bem. 50 anos, ano que vem, tem programação especial pra loja ou não? Nós estamos montando um planejamento pra deixar essa data marcada e bem... com bastante alegria, como sempre foi a história aqui. São cinco lojas? Cinco lojas. Duas no ABC e três em São Paulo. Qual mercado melhor? ABC ou São Paulo? ABC. É? Gostoso aqui, Erika. É muito bom esse lugar. Você falou que eu tô me apaixonando pelo ABC. E eu não tinha essa imagem do ABC não, gente. O povo aqui é maravilhoso, hospitaleiro, cordial. Eu julgo, já conversei até com a Angélica Nicoletti, que eu fiz uma entrevista parecida com a sua com ela, dizendo o seguinte, que aqui é uma mistura de interior com o espírito paulistano, né? Eu brinco que é uma grande província ainda, né? É, mas ele tem essa pegada paulistana, rápida, ágil, né? Pensamento rápido, interior, ainda pessoal meio preguiçoso. Mas a proximidade aqui entre as pessoas é do interior. Gente, é impressionante. Aqui em todo lugar você se encontra, cada lugar que você passa, você vai pra Santo André, você encontra alguém, São Caetano encontra alguém, vem pra cá e encontra alguém, tá sempre junto com algum conhecido. As três cidades, tem uma, três, a gente fala ABCDM, né? Mas essas três cidades aqui, são grandes, porque nós estamos falando de quantas mil pessoas, né? Se você somar as três cidades. Não, é bem grande, é um território bem grande. Então não é tão pequeno assim como o interior, né? Muito pelo contrário, é enorme, gigante. É a grande ABC, né? Muito legal, viu? Eu tenho essa experiência, estou sendo muito bem acolhido aqui, então eu estou me empolgando cada dia mais com a região. Me fala uma coisa, toda loja tem essa imponência, essa disponibilidade, essa diversidade de imóveis? Riquíssima em conteúdo aqui, hein? Tem sim, a gente tenta, o nosso ambientador e a arquitetura responsável pela ambientação, eles são responsáveis por todas as unidades, que é para tentar deixar sempre com a aparência mais harmônica e similar uma da outra. Incrível, gente, assim, a diversidade, a qualidade do que se apresenta aqui, tem cada coisa mais linda que a outra, né? Quais são os tipos de imóveis que a gente trabalha? A especialista hoje é uma multimarcas? Isso, nós somos uma multimarcas. A gente entra na sala, no living, na sala de jantar e na parte de home theater. O sofá, mesa de centro, lateral, jantar, cadeiras. O relacionamento com os profissionais e clientes deve ser muito grande, né? Porque esse tempo todo você tem que estar sempre se movimentando, né? Nós estamos atendendo já a terceira geração aqui. É muito legal. Quer dizer, o pai, a mãe que já tiveram filho, que já virou arquiteto. Vou, pai, filho. Que louco, né? Não é muito louco isso aí? É muito bom. É muito bom. A nova diretoria do Polo tem você, do Polo Designer Center, tem você como diretora de marketing. Como é que vai ser esse desafio pra você daqui pra frente? Sendo que o Polo é de uma grande responsabilidade, nós temos um envolvimento grande de lojistas e é um conceito muito consagrado aqui no ABC, né? Junto ao mercado de arquitetura. Isso, a associação com 15 anos, hoje 69 lojas. Bastante, né? Bastante lojistas e eu tô super feliz, né? Pelo convite, pelo reconhecimento do trabalho. Eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho na Especialista e tenha tido um bom trabalho de relacionamento pra ter sido convidada pra estar assumindo essa diretoria. É um desafio muito grande, porque mais do que assumir o Polo é você tentar satisfazer e fazer bem feito o trabalho pra 69 empresas, né? Não é... com certeza vai ser um desafio muito grande. Mas eu acho que com a ajuda de todo mundo, com a ajuda da nova diretoria, que é uma diretoria também cheia de ideias aí, tá vindo com uma energia muito boa, eu acho que vai ser um sucesso. A gente também tá amparado por uma agência, por um consultor, então a gente se preparou bem já pra estar assumindo. E já vai pegando uma grande responsabilidade a festa de final de ano, de 15 anos do Polo Design Center. É verdade. Loucura, hein? Vai ser uma bela festa, hein? Promete. Tem que ser, tem que ser, porque como associação, 15 anos também, né? São muitos anos de sucesso e de respeito, né? Sempre mexendo, fazendo coisas diferenciadas. É muito respeitado o Polo. Quando eu converso com profissionais da área em São Paulo e que conhecem bem o ABC, sempre referenciam o Polo como uma associação importante aí pro mercado. É verdade. A gente sempre tomou cuidado como associação e como associado de manter transparência em todas as situações que eram colocadas e predispostas a serem executadas. Então eu acho que isso é o mais importante, né? Tem uma... Os profissionais confiam na associação, na ética e na integridade dos propósitos, né? Então eu acho isso muito importante, acho que esse é o grande sucesso. Mudando um pouco de assunto, você vai pra viagem agora pra Disney, um sonho a realizar, porque você já foi pra Disney, não tinha levado as crianças ainda? Não tinha levado as crianças. Na verdade, faz muito tempo que eu tenho viajado e não tenho levado ninguém. Ai, meu Deus. Porque a gente acaba viajando bastante com o próprio Polo, né? E as crianças acabam ficando um pouco pra segundo plano nesse sentido das viagens, de tirar um período bom pra estar com eles. E a vida é hoje, viu? A vida é hoje. Amanhã é outro dia. Eu acho também. Quem vive de fé, vive de hoje. Porque de amanhã, Deus prepara. É verdade. A fé é assim. Quem vive abalado, com dúvida, vive assim, numa circunstância um pouco mais depressiva, com mais aquele gatinho no estômago, né? Que a gente fala, né? Fica preocupado com o dia de amanhã. Ah, não. Tem que aproveitar. Tem que construir hoje. Ainda mais com o filho. Imagina, você tem que aproveitar todos os momentos. E era uma promessa minha, não cumprida. Um ano viajando com a empresa e outro ano também viajando com eles. Pelo menos tentar fazer isso. Não fiz. Agora eu vou. Olha, gente, que prazer conversar com a Erika, que comanda o marketing aqui da Especialista. São cinco lojas, duas no ABC, três em São Paulo. E esse carinho, essa simplicidade e ao mesmo tempo toda essa sofisticação que você encontra neste luxo diversificado nas lojas à Especialista, que eu tive a honra e o prazer de conhecer mais uma encantadora pessoa aqui da região da ABC. Você é bernardense? Como é que nasce a Inversão Bernarda? Batateiro. Batateiro. Ah, já falaram isso pra mim. Que horror. Ai, meu Deus do céu. São Bernardense. Ah, bom, né? Então, não é batateiro, não. Mas a história começa com as batatas, né? Batata aqui, cebola em São Caetano, né? São Caetano, São André? Eu acho que é São André. São André? Eu acho. É uma confusão também, né? Mas, enfim. Gente, um beijo muito grande, obrigado, Érica. Eu que agradeço. Um beijo aqui. Seja feliz, boa viagem pra você, sucesso no Polo, sucesso na Especialista. Espero estarmos juntos sempre. Sucesso pra nós, obrigada. Vida feliz sempre. Até mais. Eu quero falar com você que gosta de lugar diferenciado para viajar. Um lugar que permita você ter tranquilidade, privacidade e exclusividade. Sejam bem-vindos a Turks & Caicos. Praias de areias brancas são marcas registradas deste conglomerado com mais de 40 ilhas no coração do Caribe. 80% do arquipélago é inabitável, permitindo um acesso apenas por pequenos aviões ou lanchas. Com uma gastronomia riquíssima à base de frutos do mar, a região de Providenciales, ou Provo, como é chamada pelos nativos, fica a parte mais populosa. Abriga resortes e spas de luxo, ao longo de 20 quilômetros de extensão da famosa praia Grace Beach, que está entre as três praias mais bonitas do mundo. TCI, como chamamos, Turks & Caicos Islands, é um reduto das celebridades de Hollywood, como Dona Karam, Alex Balden, Oprah Winfrey e Bill Gates. TCI, tranquilidade, privacidade e exclusividade. No Brasil, Turks & Caicos é representada pela NET Hospitality, do nosso grande amigo Maurício Viana. A Uniprime é uma cooperativa de crédito formada por médicos que beneficia profissionais da área de saúde, empresas, empresários e profissionais liberais. Se você é um cooperado Uniprime, você é dono da sua instituição financeira e recebe todo ano parte dos lucros da cooperativa. Uma história sólida e de crescimento. Em 2014, o resultado da Uniprime teve um crescimento de 63% e quem comemorou foi o cooperado. A Uniprime possui um atendimento exclusivo e ainda conta com a atenção de profissionais capacitados para auxiliá-lo em suas decisões financeiras. Se você procura exclusividade e retorno, conheça a Uniprime. Em Sorocaba, na Avenida Doutor Eugênio Salerno, 468. Em alta com Alex Ruivo. Oferecimento. Itaipava. Verão é nosso, verão é 100%. Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil. Tudeskine Sorocaba. Coleção Ser. Sua casa tem que ser você. Tempermax, a marca do vidro temperado. Concessionária Nordic, sua revenda Volvo para Sorocaba e região. Continuação Ser. Obrigado.